Peguei agora, pessoal, vamos montar o pratinho E agora para finalizar a massa Então, pessoal, quando você for escolher uma abobrinha O que você vai ter que ver? Você tem que escolher as que são mais finas As que tiverem mais finas e mais finas São as melhores para fazer o nosso espaguete Então, você vai lavar, tirar toda a terra e cortar as pontas Se você não tiver o mandorim igual esse Tiver o comum, aí você corta as lâminas dele, né? De comprido e depois você põe uma em cima da outra E faz com a faca o espaguete, tá? Como eu já tenho a lâmina aqui, ó Então, eu já vou cortar a lâmina e fazer o espaguete de uma vez, tá? Tem uma maquininha que faz manual Pessoal, é espaguete Deve custar aí na faixa dos 20 reais Eu vou até comprar Muito boa também Vou comprar para fazer o teste, tá? Então, fica a dica aí E se você fizer e gostar, aí você pode comprar uma maquininha, beleza? Então, pessoal, aqui, ó De comprido Vou passar aqui, ó Vou passar três vezes aqui Não pode ir até o centro para não tirar muita semente, pessoal Porque é a parte onde amarga, tá vendo? E aí fica assim, ó O nosso espaguete Ele fica mais ou menos nessa espessura E ela fica bem flexível Depois que a gente colocar o sal nela A gente vai cozinhar ela no sal primeiro Aí você vira o lado oposto Passa mais Até chegar perto da semente, pessoal E aí depois, agora, você vem só assim, ó Do outro lado, tá vendo? E aí vai ficar assim, pessoal Tá vendo? Então, um total aí de um quilo e meio de abobrinha, pessoal Eu fiz Em torno aí de Um quilo de espaguete, tá? Então a gente vai colocar dez por cento do peso No caso, dez por cento do peso líquido aqui Dá cem gramas de sal Então eu vou salgar Mexer bem E aí depois vou cobrir com filme E deixar uma hora salgando Beleza? E cozinhando no sal Que é o que vai trazer a crocância Então, pessoal Coloquei Os cem gramas de sal Olha como ele já fica Bem mais maleável Bem mais Flexível, tá vendo? Isso porque eu acabei de colocar Ele já começa a soltar bastante líquido Ela solta toda aquela babinha dela E aí ela vai ficar Bem crocante no final, tá? Olha como ele fica bem Flexível, tá vendo? É um cozimento a frio, né? Só com sal Então vou cobrir agora com plástico filme Pra acelerar o processo E aí Aqui em mais ou menos uma hora A gente vai fazer a preparação dele Com nossos tomates assados, tá bom? Já passou uma hora Então vejam a quantidade de água que se solta Do nosso espaguete Então agora eu vou lavar em três águas E depois eu vou preparar ele pra vocês Então pessoal Quando a frigideira começar a levantar a fumaça Aí você pega E você pega e coloca o espaguete É pra ele selar Aí já põe um fiozinho de azeite embaixo Igual aqui Aí já põe um fiozinho de azeite embaixo E aí quando ele estiver quase pronto A gente entra com o tomate seco Tomate assado Aí agora Você deixa um cantinho, ó Deixa eu apertar Para os nossos tomates Para regenerar os tomates Aí já põe só um pouquinho de água Pessoal, pra não queimar E aí já põe só um pouquinho de água E aí já põe só um pouquinho de água Se inscreve no canal, toda vez eu subo de novo, a parada é semanal, dá um like e compartilha pra poder continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamos lá!